Oi, que bom ter a sua companhia. Está começando agora mais uma edição do AgroRecord. Em Sanklerlândia, produtores rurais estão aprendendo técnicas que auxiliam na criação de abelhas. A apicultura ajuda a aumentar a renda e faz bem ao meio ambiente. Em Sanklerlândia, município que fica a 155 quilômetros de Goiânia, já são 10 os que se dedicam a produzir mel. Mas para fazer isso de uma maneira lucrativa, é preciso ter conhecimento. No Sindicato Rural da Cidade, eles conseguiram um curso. Nós queremos trazer outras atividades para o município, para que o nosso município possa ter mais rendas e os nossos produtores terem mais lucros. Luciano Góes, especialista em apicultura, veio ensinar como produzir abelhas rainhas. Isso é importante porque sem elas a colmeia morre. E por causa das queimadas e da aplicação de agrotóxicos, é cada vez mais raro e demorado que esse processo no campo aconteça naturalmente. No processo espanhol, o apicultor usa uma estrutura horizontal na parte de cima de uma colmeia, de onde a rainha foi retirada. Sentindo falta da mãe, as operárias vão alimentar algumas larvas nesta estrutura com geleia real. Ao comerem esse alimento especial, mais ou menos 20 rainhas vão se formar. Na natureza, a primeira a nascer mata as outras. No método espanhol, é possível impedir isso de uma maneira muito simples. Da sala de aula, os alunos vão para a parte prática. Luciano explica que antes era muito difícil um simples produtor conseguir novas rainhas. Tanto para as novas, quanto para as antigas colmeias. O método novo, ele vem simplificar isso. Ele vem dar uma ferramenta para o produtor, o apicultor, ele fazer isso na própria propriedade, sem estar dependendo de laboratório ou pessoa especializada. As roupas especiais são necessárias. Geralmente, uma pessoa morre ao receber mais de 100 picadas. Pode parecer muito, mas numa colmeia como essa, existem 50 mil abelhas preparadas para defender o enxame com a vida. Para deixá-las mais calmas, aplica-se fumaça. Acreditando que se trata de um incêndio, elas comem bastante mel e ficam mais indispostas para o ataque. Assim que retiram a estrutura horizontal, os alunos percebem que algumas rainhas estão prestes a nascer. Elas ficam nestes cones, chamados de realeiras. Para evitar que a primeira mate as outras, basta isolar cada realeira com um bob de cabelo, com uma das bordas isolada por uma rolha. Elas são presas à estrutura com a ajuda de um arame. Da larva ao nascimento, são duas semanas. A caixa onde a estrutura horizontal é colocada é sempre aquela com a maior produtividade do criador. Assim, a rainha produzida será de melhor qualidade genética, transmitindo essa herança. Há dois anos, Valdivino aumentou de 20 para 240 o número de colmeias. Agora, ele pretende aumentar a produção. Eu espero dobrar a produção, que a gente vai fazer mais certo, trocar as rainhas, o que a gente tem conta, fazer as trocas de cera, igual está sendo ensinado. E vamos fazer tudo o que está aprendendo no curso. Além de aumentar a produção de mel, a técnica também é benéfica à agricultura e ao meio ambiente. Ela poliniza qualquer planta, né? Ela visita flor por flor e sai polinizando as plantas. Ela faz um trabalho aí que é insubstituível. Produtores goianos rurais já perderam as contas dos prejuízos provocados pelas quedas de energia. Em Jatai, a salvação tem sido o uso de geradores. Mas em outros municípios, sem o mesmo recurso, tem produtor jogando leite fora, porque não tem onde armazenar. Na cidade de Iporá, no centro do estado, produtores rurais distribuíram leite para a população. Era um protesto contra a Enel, por conta das sucessivas quedas de energia no município. Na minha propriedade, por exemplo, fica até, para tirar o leite, 15 horas o motor ligado, tirando, né? E aí depois tem mais umas 3 horas para gerar o leite. No município de Jatai, no sudoeste goiano, produtores rurais chegaram a ficar 12 dias sem energia elétrica. Para não perder toda a produção de leite, a solução é usar geradores de energia. Numa fazenda, até um trator foi usado para resfriar o leite. Olha a situação que a gente encontra. A gente tem que pegar um trator emprestado do vizinho, porque o nosso fundiu o motor, colocando o gerador. Gerador de energia. Por quê? Então, sem energia há quase 6 dias. Quem não tem gerador, sofre com prejuízo. Temos um problema muito grave de machite. Se isso acontece, no outro dia nós estamos com o gado todo doente. Seu Arthur sofre com o mesmo problema. Ele produz leite em Jussara, no oeste do estado. Chegou a ficar uma semana sem energia elétrica. Nós ficamos sem energia e tirando o leite na ordem mecânica e gelando o leite com o meu gerador. Gastando óleo e diesel e onerando o meu custo. E não é só ele. Cerca de 300 produtores de leite se reuniram na sede da Federação da Agricultura do estado de Goiás para reclamar da qualidade do serviço prestado pela Enel no estado. Este advogado explica que quem teve prejuízo com a falta de energia pode ser ressarcido. Se houve perda de algum alimento, que ele tire fotos, faça filmagens. Se ele perdeu a produção leiteira, filma, tira fotos também. Ou seja, documenta todas as perdas que com isso, com toda certeza, ele será ressarcido. É o que o seu Arthur vai fazer. Depois que o gerador dele deu problema, perdeu 1.500 litros de leite. Ele entrou em contato com a Enel, mas não ficou satisfeito com a resposta. Eles me falaram que havia uma resolução da Enel, onde os protegia. Que ela não tinha responsabilidade nenhuma de produtos não elétricos. E aí eu me achei lesado. E na sexta-feira, produtores de leite de várias partes do estado fizeram uma manifestação na porta da sede da Enel, em Goiânia. Nós estamos tomando várias ações. Primeiro, nós estabelecemos um diálogo com a empresa. Não resolveu. Procuramos o nosso governador Caiado, que deu todo o respaldo e também está buscando a solução. Procuramos a Enel, que é a agência reguladora, para que ela possa ali cobrar os critérios que são estabelecidos, como a concessionária assume esse serviço. E essa semana também estivemos junto com a bancada federal, junto ao ministro das mídias de energia, o general Bento, que chamou a diretoria da empresa e pedindo o plano emergencial. O que não se pode mais é ficar da forma que nós estamos. E o feijão carioquinha está deixando a refeição mais cara. Subiu 25% só este ano. Driele percebeu que o inseparável companheiro do arroz ficou mais caro nos últimos dias. Antigamente a gente comprava de 4, 4 e pouquinho, agora está achando até de 9 reais. O feijão ficou mais caro porque a produção foi menor. Ano passado o preço no atacado estava muito baixo e desanimou o agricultor a plantar. Além disso, uma estiagem de vários dias em janeiro prejudicou a safra. Esses dois fatores, não compensar estocar pela perda de qualidade e não ter o mercado externo para regular, aí tem essas variações muito bruscas. O Brasil produz mais de 3 milhões de toneladas de feijão por ano. É praticamente o único grande produtor e consumidor de feijão. Por isso, não é possível importar o produto para regular o mercado. O preço subiu quase 25% de dezembro para janeiro. Ficou um absurdo. Está impossível comprar feijão. Você acredita que eu estou querendo parar de servir a marmita devido ao preço, meu filho, que está um absurdo. O consolo é que o feijão tem 3 safras por ano. A próxima está sendo plantada agora para ser colhida no fim de maio, começo de junho. A previsão é de fartura e com isso os preços podem ser mais baixos. Tem que baixar urgente. Por isso que é bom a gente ficar de olho aqui na nossa tabela de preços para essa semana. É bom a gente saber o preço do feijão à saca de 60 quilos em Cristalina. Está a 300 reais em Formosa, 326 reais e 36 centavos. A variação é negativa em 4,88%. Para essa semana também, soja balcão, preço médio à saca de 60 quilos. Em Acreúna, sendo comercializada a 66 reais e 92 centavos. Em Jatai, 66 reais e 96 centavos. A variação positiva em 0,49%. O boi gordo está sendo comercializada. Arroba à vista em Mozarlândia, 139 reais e 18 centavos. Em Mineiros, 139 reais e 20 centavos. Aqui a variação é positiva em 0,72%. Em Catalão, região sudoeste do Estado, o Sindicato Rural já está preparando a programação da Exposição Agropecuária deste ano. Quem traz mais detalhes para a gente é a Camila Duarte. A 41ª edição da Expo Catalão será realizada de 18 a 28 de julho. O lançamento foi nesta semana e terá uma programação especial para o produtor rural de Catalão e de toda a região. Eu converso aqui com o Antônio Carlos Ferreira, administrador do Sindicato Rural, e nos traz mais detalhes sobre essa programação. Antônio, conta para a gente o que o produtor rural vai encontrar na Expo Catalão deste ano. A programação dela contará com grandes artistas renomados, com grandes eventos aqui dentro, que é a Expo Canta, o Expo Kids, o Expo Negócio, que é a área voltada diretamente ao agronegócio. Então serão quatro dias de Expo Negócio. Esse evento vai trazer todos os nossos parceiros voltados para o agronegócio, que estará aqui com grandes novidades no momento, com preços diferenciados nos seus produtos, para estimular o mercado aqui da nossa região. Também o pessoal da pecuária vai estar com os pavilhões, com os gados de cortes, também trazendo a melhor genética hoje no Brasil. Então a exposição agropecuária este ano está voltada bastante para tanto a pecuária e tanto para o agronegócio. Neste ano também haverá o Torneio Leiteiro. No ano passado, R$ 25 mil em prêmios. Qual a expectativa para este ano? A expectativa é manter essa premiação ou conseguir outros parceiros com o propósito de melhorar essa premiação. Qual a expectativa de negócios a serem fechados neste ano? O ano passado, cerca de R$ 10 milhões. A gente está com a expectativa para estar aumentando esse valor para uns R$ 15 milhões ou até mais. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Incentivar uma alimentação saudável e resgatar os vínculos rurais através de uma produção em lugares muitas vezes abandonados nas cidades. É o objetivo do Programa Agricultura Urbana do Senar Goiás. E essa iniciativa, cada dia mais, beneficia mais pessoas. E quem conta para a gente as novidades é o Leonardo Furquim. Ele é gerente de formação profissional rural do Senar Goiás. Muito obrigada pela presença, viu? Obrigado pelo convite. Como é que esse projeto tem sido aplicado nas cidades? É possível fazer isso com qualidade? Ainda mais aqui, né? Na nossa cidade, por exemplo? É. Agricultura Urbana é um programa do Senar Goiás que visa, primeiramente, resgatar a comunicação, o convívio das pessoas de grandes centros com a agricultura, com o contato com a terra, com o contato com plantas. Seja para crianças que não têm esse no dia a dia, que não têm essa experiência de produzir uma alface, de produzir um tomate, de produzir um morango, ou até mesmo para os idosos que nasceram muitas vezes no interior. E têm saudade? Têm saudade disso e querem novamente pegar, produzir, pegar seu próprio alimento. O Senar Goiás tem esse programa desde 2015, já executou mais de 400 treinamentos no estado todo, capacitando mais de 5 mil pessoas. O programa é um programa de capacitação, é um curso de como a pessoa consegue desenvolver hortas, floricultura, jardinagem e paisagismo em grandes centros. Olha só, Leonardo, é possível a gente fazer isso em qualquer espaço, por exemplo, na sacada de um apartamento? Qualquer espaço. Já executamos o programa de agricultura urbana em escolas, em presídios, em praças públicas, em todo tipo de ambiente ao qual eu consigo desenvolver uma agricultura. Até mesmo em condomínios, sacada de apartamento, porque um dos modos do programa é a hidroponia, que é o cultivo em água. E aí a gente consegue montar uma bancada, pode ser horizontal ou até vertical, que ocupa um metro quadrado e ali a pessoa consegue produzir alface, produzir salsa, produzir rúcula, todo o tipo que ela consegue. Hidroponia nem sujeira não faz, né, Leonardo? Nem sujeira não faz. E quando a gente faz isso em escolas, então, a gente consegue tornar isso convívio das crianças e utilizar na alimentação delas na própria refeição. Agora, Léo, conta pra gente como é que a população, condomínios, empresas podem receber esse treinamento do Senar. Pra quem mora no interior, basta procurar os sindicatos rurais. Lá existem agentes mobilizadores que formam a turma, geralmente de 8 a 16 pessoas, e conseguimos realizar a ação de até 3 dias. Pra quem mora em Goiânia ou região metropolitana, basta procurar o Senar Goiás, no prédio da FAEG, que também temos um mobilizador lá, que vai agendar a realização desse curso. Acho que até eu vou fazer esse curso, viu? Vamos sim. E, ó, você vem depois mostrar pra gente os resultados disso, né? A gente mora numa cidade, a nossa capital é muito rural, o nosso clima é muito verde, acho que as pessoas têm mesmo essa vontade de ter isso mais perto do dentro de casa, né? E vale muito a pena, né, gente, na hora do almoço, ter o seu próprio condimento, suas ervas em casa, né? Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Depois do intervalo, nós vamos mostrar que o confinamento de gado no período chuvoso é uma boa alternativa para aumentar a rentabilidade do produtor. Eu mostro pra você daqui a pouco. Já voltamos com o AgroRecord. E vai até o dia 31 de maio, prazo para vacinação de bezerras contra a brucellose. É sempre bom ter mais informações, é por isso que eu estou recebendo aqui no AgroRecord o Antônio do Amaral Leal, e ele é gerente de sanidade animal da Agrodefesa. Seja muito bem-vindo, sempre bom ter mais informações sobre isso, né? A gente que agradece. Antônio, qual é a idade ideal para fazer essa vacinação? Então, obrigatoriamente, as fêmeas bovinas e bubalinas, elas devem ser vacinadas entre 3 e 8 meses de idade. Depois desse prazo, né, não é recomendável. Então, se o produtor tiver declarado essas fêmeas na etapa anterior de vacinação, no caso contra a febre aftosa semestral, ele deve ter até o dia 31 de maio também declarada vacinação contra a brucellose junto à Agrodefesa. Certo. E qual que é a importância de ter o gado vacinado, já que um gado doente, ele pode transmitir para os seres humanos essa doença, né? Sim. A brucellose é uma doença infectocontagiosa, né, que acomete bovinas e bubalinas principalmente, porém ela é transmissível para o ser humano. Então, a importância dela é grande como zoonose. Então, nós temos que prevenir fazendo a vacinação como ferramenta principal para controle da doença na propriedade rural, visando principalmente a saúde pública, resguardar o fornecimento de uma carne, leite, sem a doença. E é tão importante, né, Antônio, que quem não vacinar, o preparista que não vacinar o seu rebanho, pode inclusive ser multado, né? Isso, a gente realiza a vacinação assistida nos casos em que o produtor não realiza a vacinação dentro do tempo hábil, dessas fêmeas de 3 a 8 meses na propriedade. Obrigatoriamente é autuado o produtor por não realização dessa prática de vacinação. E o produtor mesmo, ele fazendo dentro do prazo, ele tem que declarar a vacinação em 30 dias após a aquisição da vacina na revenda de produtos agropecuários. Por que isso? Porque essa vacina, ela tem um prazo para ser aplicada, não pode ser armazenada de forma inadequada na propriedade, porque senão ela não vai ter o efeito desejado. Ok, Antônio, muito obrigada e seja sempre bem-vindo ao Agrorepor. Eu que agradeço. Obrigada. O confinamento de gado no período chuvoso é uma alternativa para aumentar a rentabilidade do produtor. Em Nazário, uma fazenda de confinamento de gado faz o cruzamento das raças Nelore com Angus e tem produzido carne macia e de muita qualidade. Nós vamos ver agora na reportagem de Ariane Cândido. De longe parece um grande campo de terra preta e molhada. Mas não é nada disso. É só aproximar a imagem e ver que se trata de gado confinado. Nesse confinamento localizado em Nazário, tem 20 mil animais. Eles chegam aqui com oito meses, desmamados da mãe e já vão direto para o confinamento. Só saem de lá com 18 meses. Tempo certo para irem ao abate, com cerca de 520 quilos o macho e 490 a fêmea. A maioria dos produtores confina o gado mais na época de seca, já que o pasto perde aquele verde, a qualidade e fica difícil a engorda do animal. Só que é na época de seca que o mercado fica mais favorável. A oferta diminui, o preço da rouba vai lá em cima. Por isso tem pecuarista investindo também na produção na época de águas. Tá certo que precisa de maiores cuidados, mas mantém a distribuição de carne o ano todo. O que é importante é que tenha um manejo nutricional diferente. Um manejo de número de ofertas de tratos, quantas vezes você vai fornecer a comida, a limpeza dos coxos, porque a comida tem mais chances de fermentar. Também a lotação, o número de animais por baia tem que ser menor pelo acúmulo de lama. Essa raça é um cruzamento de angus com nelore. O sêmen do macho angus vem dos Estados Unidos e o cruzamento é feito com uma vaca nelore. Só para esse grupo agropecuário são feitas por ano 60 mil inseminações, que resultam em 40 mil bezerros nascidos. O resultado de todo o processo de produção é facilmente percebido nos cortes de carne que chegam ao mercado. Produto diferenciado em todos os aspectos. Uma grande alternativa para a rusticidade que trouxe do nelore e para a qualidade da carne do angus. Então, para você conseguir essa carne com esse nível de marumoreio, com essa quantidade de gordura, com essa precocidade do animal, é muito importante usar animais da raça angus. De olho agora na nossa tela, a nossa agenda desta semana está pronta. Tem curso no Senar de Rubiataba, coleta e transporte de leite, dia 28. As inscrições estão abertas. Tem mais informações lá no Sindicato Rural de Rubiataba. Ainda para esta semana, em Goianésia. Tem curso no Senar também, operação e manutenção de tratores agrícolas, do dia 28 do 2 ao dia 2 do 3. As inscrições estão abertas. Tem mais informações lá no Sindicato Rural de Goianésia. E tem outros cursos lá no Sistema FAEG.com.br A seguir, algumas frutas e verduras continuam com preço alto, mas outras já estão com preço menor. Esta semana, eu fui na SEASA e conversei com os produtores rurais e com os comerciantes. Eu mostro para você daqui a pouco. Me espera aí! Que bom ter a sua companhia! Já voltamos com o AgroRecord. Os produtores de milho em Goiás já estão na fase final do plantio da safrinha. De acordo com os dados da Conab, o milho safrinha deve ter crescimento de quase 20% este ano. Nós vamos ver agora na reportagem de Douglas Branquinho. Seja bem-vindo à nossa equipe, Douglas. O trabalho está acelerado no plantio do milho safrinha. A expectativa para este ano é das melhores. O bom preço no mercado atrai os produtores. Em muitos locais, boa parte da produção já está até vendida. Nesta fazenda, na região de Leopoldo de Bulhões, a cerca de 60 quilômetros de Goiânia, as máquinas seguem a todo vapor. Aqui nesta propriedade, o milho safrinha tem sido melhor que o milho safra neste ano. Enquanto que na primeira foram plantados 730 hectares, na segunda estão sendo plantados 750 hectares. E olha que no ano passado, a plantação do safrinha foi de 350 hectares. Mais que o dobro neste ano. Resultado de investimento em estrutura e tecnologia. A gente planta o convencional e o RR também, né? E o plantio é feito dessas plantadeiras, que hoje a maior tecnologia estão implantadas nelas, né? Elas distribuem semente a vácuo. O espaçamento é muito certinho e profundidade também. E tudo feito no GPS. De acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o milho safrinha no Brasil deve ter crescimento de cerca de 18,1% em relação à temporada passada. Saltou de 54 para 64 milhões de toneladas. Reflexo do bom preço no mercado. Todo o trabalho exige muita técnica e cuidados especiais na hora do plantio. A hora do plantio é o seguinte, né? Você tem que aproveitar a chuva, né? O momento da chuva. E assim, plantar, você tem que cuidar a distribuição da semente, largar certinho, né? Porque o safrinha, ele oferece os cuidados para ter uma produção boa, entendeu? Já porque tem o período baixo de chuva, né? Então você tem que distribuir a semente certinho, a profundidade. E aí sim, aproveitar o tempo. Quanto mais tempo você pega, melhor, né? Quanto mais chuva ele pegar o safrinha, mais a produção, né? A produção aumenta, né? Hoje em dia, com esses maquinários de plantio aí, de tecnologia avançada, como que é? Para você plantar, foi plantado aqui 750 hectares. Quanto tempo, em média, que se leva? Como que é o trabalho? Ah, dependendo do horário, né? Que nem se pegar cedo, uma máquina grande assim, né? Planta bastante. Até 100 hectares por dia, planta tranquilo, sabe? Uma velocidade média de 7 por hora aí. É isso que planta, né? É que nem eu falo, tem que ser o tempo, né? Você pegar o tempo, você planta bastante, né? Olha só como é interessante o milho para plantio. A falta do grão no mercado deixou o produto valorizado. Isso porque a safra 2016-2017 foi ruim. Em 2017-2018, a produção se recuperou parcialmente. E agora, com as boas chuvas, a tendência é de que a safra 2018-2019 seja muito boa. Portanto, quem plantou milho tende a se dar bem. Tá bom demais, porque o preço tá muito bom e hoje não tem milho no mercado. Como não tem milho no mercado, é a lei da oferta e procura, né? Então, o milho hoje tá cerca de 33 reais. As chuvas ajudam no plantio, mas por outro lado, também se tornam uma preocupação para a época da colheita. Para o plantio, é necessário que a terra esteja molhada, úmida, para o nascimento do grão, né? Só que a chuva hoje é uma incógnita, porque a gente não sabe se vai chover, quando que vai parar a chuva. Mas no plantio, ela foi bem boa mesmo. E para a colheita, ela chega a preocupar? Para a colheita é o seguinte, é uma preocupação para quem tem bastante área para colher. Mas como nossas áreas estão colhendo certinho, não tem área pronta, chegada para colher, a gente vai colhendo devagarinho, que tá seco. O que você gostaria de ver aqui no AgroRecord? Você que está assistindo a gente agora, pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com barra Record TV Goiás. Aproveite e se inscreva. Você também pode nos acompanhar pelo nosso Instagram, arroba Record TV Goiás. Semana passada, eu mostrei para vocês que o hortifruti está mais caro lá na feira, né? Essa semana, eu fui na Seasa e conversei com os produtores rurais e com os comerciantes. Algumas frutas e verduras continuam com preço lá em cima, mas outras já estão com preço mais em conta. Se ele já foi vilão na mesa, agora o cenário mudou. O preço do tomate vem caindo consideravelmente. Esse ano, nós não tivemos problema como nós tivemos anos anteriores. Hoje, nós temos uma produção onde que essa produção atende o estado de Goiás. Com as chuvas dos últimos dias, o consumo da batata caiu. Está chovendo muito, não consegue colher o produto, então a demanda diminui, a oferta diminui e a gente não consegue atender o mercado em quantidade. Essa batata que você tem aqui é do Triângulo Mineiro, né? O preço agora começa a baixar um pouquinho, mas quando é que o preço realmente vai ficar bom? Olha, para ter um preço melhor, a partir de junho e julho que começa as safras do estado de Goiás. Então, assim, no momento, nós temos a dificuldade de distância, que já encarece em relação à frete, porque hoje nós trabalhamos em Paraná e Triângulo Mineiro. Então, assim, quando entrar na região nossa do Goiás, a tendência é diminuir o preço. Anísio é gerente de compras de frutas e legumes de uma grande rede de supermercados. Ele precisa estar atento aos valores praticados no mercado em todo o país. A gente faz todo o manabarismo para poder levar o melhor para o mercado, ter um melhor preço. A gente trabalha até com mais negativo para o consumidor não sofrer esse impacto lá na sessão. Precisa vender e o consumidor também precisa chegar lá e ter uma mercadoria agradável. O preço de uma das frutas mais consumidas caiu pela metade. Pelos próximos dias, o abacaxi deve entrar no mercado varejista com preços bem melhores. Em dezembro nós tivemos falta de abacaxi e ele foi vendido a R$ 8,00, esse abacaxi aqui. A peça. A peça, R$ 8,00. Agora ele está em R$ 4,00 porque a oferta aumentou, né? Entrou o abacaxi de Tocantins, entrou o abacaxi do Pará e aí a tendência é cair o preço. Então, em 60 dias, hoje a gente já tem abacaxi pela metade do preço. Pela metade do preço, realmente. E a tendência? A tendência, eu creio que ele vai baixar mais um pouco, não tanto, porque também o produtor tem que ganhar o dele, né? Porque para produzir o abacaxi não é barato. E o frete também é caro. A cena é bonita, né? Muita melancia está bonita, está saudável, mas o mercado está parado. Se o tempo fecha lá na lavoura, fecha aqui no comércio também. Olha aqui para você ver o meu depósito, a situação que está, freado, porque o tempo está de chuva, né? Melancia é igual picolé. Choveu, ninguém quer. É igual sorvete, né? Não vende. Então, o que acontece? Vai cair isso, vai cair aonde? Agora, daqui duas horas, vai cair aonde? Lá na roça. Entendeu? O que vai fazer? Os pedidos que tem para amanhã e depois a gente já recua nele. Se o tempo continuar persistindo, semana que vem o que vai acontecer com a melancia? Vai baixar lá embaixo. Por isso que dá essa oscilação. Não é só a melancia. É tudo que você mexer no hortifruti grangeiro. E até aonde a gente nem imagina a alta de preços chegou. Nesta banca, o produtor chegou a vender a sua produção de chuchu a R$ 80,00 a caixa. O preço agora está meio salgado, né? R$ 30,00, R$ 40,00 é um preço estável. Todo mundo compra com preço bom. Sua expectativa para os próximos dias com o chuchu? O preço dele vai cair. A produção vai aumentar, vai cair. Realmente, o mercado de hortifruti anda nervoso, tanto para o produtor quanto para o varejista. E isso afeta o consumidor final. Cada uma dessas pontas precisa estar atenta para tentar se organizar melhor. O conselho que às vezes eu passo para o produtor é que ele diversifique. Ele não concentre somente em uma cultura, que seja duas ou três, para que haja um certo equilíbrio. Que se um produto elevar de preço, mas o outro não subir de preço, ele vai manter um certo equilíbrio. E ele vai se mantendo, vai subsistindo aí nesse propósito de produzir. O produtor diversifica a produção dele. E o consumidor, o que ele faz para não ficar assim à mercê disso? O consumidor, ele tem que andar muito, porque nós temos uma variedade muito grande, tanto na área das hortaliças quanto de frutas. Temos N opções, né? Então, o resto é o consumidor andar mais, procurar mais, procurar, por exemplo, o site da Seasa, olhar quais são os produtos que estão mais em conta. Nós temos esse diariamente fornecendo para quem quer que seja, acessar os valores que nós colocamos lá diário. E com isso também seria uma forma dele estar monitorando esses preços e exigindo do varejista esses preços. Olha, esse preço no atacado não é dessa forma, né? Eu estou vendo que lá está baixo, então você tem que repassar o preço. Então, começar a brigar com o varejista também. Acabou que fica todo mundo aí em estado de alerta, né? É muito bom ter a sua companhia. Aliás, eu quero agradecer o pessoal da Seasa, que recebeu tão bem a nossa equipe, contribuiu com a gente para trazer notícia para você aqui para o AgroRecord. Obrigada, viu, gente? A gente se fala na próxima semana. Obrigada pela companhia. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri